Acolher a dor do desespero com compaixão é uma abordagem amorosa e compassiva para lidar com essa experiência desafiadora. Aqui estão algumas sugestões sobre como praticar a compaixão em meio ao desespero. Autoaceitação. Reconheça que o desespero é uma experiência humana comum e que todos enfrentam momentos difíceis em suas vidas. Permita-se sentir as emoções do desespero sem julgamento ou resistência. Aceite-se plenamente com todas as suas imperfeições e desafios. Autoconexão. Conecte-se consigo mesmo em um nível mais profundo. Isso pode ser feito através da prática da atenção plena, meditação ou outras técnicas de conexão interior. Cultive um espaço interno de acolhimento e compaixão, onde você possa se permitir experimentar e processar suas emoções. Autocuidado. Pratique o autocuidado como uma forma de demonstrar amor e compaixão por si mesmo. Isso pode incluir cuidar do seu corpo através de uma alimentação saudável, exercícios regulares, sono adequado e descanso. Além disso, reserve tempo para fazer coisas que lhe tragam alegria e relaxamento. Busque apoio. Procure apoio em pessoas de confiança, como amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Compartilhe sua dor e suas emoções com aqueles que estão dispostos a ouvir e oferecer apoio. Permita-se receber o amor e a compaixão de outras pessoas. Pratique a gentileza consigo mesmo. Trate-se com gentileza e compaixão. Evite se criticar ou se julgar pelo que está sentindo. Lembre-se de que você está enfrentando uma dificuldade e que merece compaixão e cuidado, assim como qualquer outra pessoa. Encontre recursos de apoio. Procure livros, vídeos, grupos de apoio ou outras formas de suporte que possam ajudá-lo a compreender e lidar com o desespero. Aprender com as experiências de outras pessoas pode fornecer uma perspectiva nova e encorajadora. Seja paciente. Acolher a dor do desespero com compaixão é um processo contínuo e leva tempo. Seja paciente consigo mesmo durante esse processo de cura. Lembre-se de que a compaixão é uma jornada e você está fazendo o melhor que pode em cada momento. Lembrando que a prática da compaixão consigo mesmo é um processo individual e único. Encontre as estratégias e práticas que ressoam com você e que melhor se adequam à sua jornada de cura. Através da compaixão, você pode encontrar um espaço de aceitação, cura e transformação em meio ao desespero. Através da compasão. Apoixão e convécie um campodedor. Obrigado por assistir.